Música Vamos dar início então à aula de hoje. Nós discutimos na última aula as bases empíricas que levaram às conclusões de Newton sobre três leis fundamentais da mecânica, que ele coloca aqui no seu livro, os Principia, quais sejam uma primeira lei que não distingue repouso de um movimento com velocidade constante. Ele parte daquela ideia de que a velocidade pode ser uma consequência do observador estar se deslocando com relação ao objeto e, nesse caso, a impressão para o observador é que o objeto se desloca em relação a ele. A conclusão que você tem aí é que velocidade não é uma consequência de alguma ação sobre o corpo. Uma velocidade constante ou o repouso de um objeto é uma característica do objeto, é uma característica da inércia desse corpo. Com essa base de que os corpos têm inércia, você pode buscar quantificar essa inércia e quantificar a interação com os corpos. Você vai dizer que existe uma grandeza, força associada à interação entre diferentes corpos que é responsável pela variação do momento. Essa variação do momento é proporcional à força paralela a ela. Se há alguma lei que vocês precisam guardar, é que força corresponde à variação do momento. Momento que é a massa vezes a velocidade, classicamente. E como é que você sabe se a aceleração observada por um corpo é verdadeira ou se é consequência de você estar, digamos, em um referencial que está sendo acelerado ou algo que, digamos, é uma força fictícia? Você vai saber isso justamente pela terceira lei. que toda a ação corresponde a uma reação. A força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2 é igual em módulo à força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. É igual em direção, mas oposta em sinal. Isso pode ser traduzido na ideia de conservação do momento. Para um sistema de duas partículas isoladas, a variação do momento da primeira é igual à variação do momento da segunda. Isso aqui vale dizer que a força de uma partícula 1 sobre a partícula 2 é igual a menos a força da partícula 2 sobre a partícula 1. Nós vamos, na aula de hoje, aplicar esses conceitos. Nós vamos prosseguir com a discussão sobre esses conceitos. só para esquentar. Me responda uma coisa. Você tem um carrinho descendo uma montanha russa em um trilho. Não há atrito no problema. Para além desse ponto mostrado, como fica a velocidade do corpo e a aceleração na direção do movimento? Além desse ponto. As duas decrescem. A velocidade decresce, mas a aceleração aumenta. Elas permanecem constantes. A velocidade aumenta e a aceleração decresce. As duas aumentam. Ou alguma outra resposta criativa que vocês consigam conceber. Alguém que respondeu o item 4 gostaria de explicar? Por favor. Está dizendo, então, que aqui o objeto vai continuar descendo. Você tem uma aceleração gravitacional. Vai ter uma componente tangencial da aceleração. Como essa aceleração é positiva, ele vai estar sempre aumentando a velocidade do corpo. Então, essa velocidade, ela aumenta. E o que acontece com a aceleração? Bom, a projeção dessa aceleração na direção tangencial, a trajetória, vai ficar cada vez menor. Ok? Até que ele fica como a aceleração gravitacional, a componente tangencial vai a zero. A aceleração gravitacional fica perpendicular à trajetória. A partir desse ponto, a aceleração é nula. A velocidade fica constante. Ok? Alguma dúvida aqui? A gente brinca nesse problema com a ideia de existirem essas forças de vínculo, essas forças de contato, que vão determinar a trajetória do corpo. Nesse caso, seguindo aqui a montanha russa. Num caso, por exemplo, de um bloco sobre a mesa, sabemos que existem forças de contato. nesse bloquinho você tem uma superfície irregular fazendo contato com outra superfície irregular da mesa em alguns pontos. aqui, 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 e isso olhando o problema microscopicamente. Macroscopicamente. tenho aqui o meu corpo e a mesa sobre o corpo vai atuar a aceleração gravitacional. Teremos, portanto, a força peso. O dado que nós temos é que o corpo não tem aceleração. a aceleração é igual a zero. A força resultante o tanto deve ser nula. Então, além da força peso, existe outra força. É a força de contato entre os dois corpos que a gente vai chamar de força normal. Como força é igual a normal mais peso, temos que a normal é igual a menos peso. Essa força normal é a resultante dessa força de interação ponto a ponto da superfície do objeto. E se agora eu coloco uma componente horizontal no meu problema? Peguei essa molinha para demonstrar a existência dessa componente horizontal. poderiam empurrar com o dedo, mas vocês não veriam, vocês não teriam como quantificar essa força. Poderiam simplesmente encostar levemente, vocês não veriam a existência dessa força. É para isso, entre essas coisas, que serve uma mola no problema. Ele atua como um dinamômetro. Eu estico, vocês conseguem ver que houve um alongamento da mola. Se ela se alongou, ela saía sendo uma força. Uma força sobre o giz, uma força sobre o objeto. Ok? Visível isso? Eu posso pegar aqui a escala graduada e medir de quanto foi esse deslocamento. Ver aqui um deslocamento de uns 2 centímetros. que forças atuam no objeto nessa situação? Ele está aqui com a mola, preso a ele e aqui apliquei uma força FH à mola. Vamos decompor o nosso problema. A mola está submetida a uma força F horizontal. Para compensar essa força F no dedo ou no giz, ela vai tracionar esse giz para trás. vai puxar o meu dedo para trás. Uma força igual a menos Kx. Menos K vezes o deslocamento. Essas são todas as forças atuando sobre a mola? Somente essa força H em resposta a essa força K. Tem que ter uma outra força aqui. Vocês têm um dado do problema. A mola está em repouso. A aceleração é igual a zero. Então, essa força deve ser oposta a esta. Elas formam um par de ação e reação? Não. As duas atuam no mesmo corpo. Você chega à conclusão que elas são iguais porque a aceleração é nula. Onde é que está a reação dessa força aqui? está aqui no bloco. O resultado é a mesma coisa que eu tivesse apoiado essa força H aplicada aqui no bloco, mas eu não ia ver o alongamento da mola para medir essa força. Então, você sabe que sobre o bloco atua essa força horizontal. além disso, atua a força peso. Você sabe ainda que a força total sobre o corpo é nula. Então, você vai ter uma força de contato que corresponde à soma da força peso com a força horizontal. Trocando o sinal aqui. O que nós vamos ter, então, é que essa força de contato pode ser decomposta em uma componente normal e uma componente horizontal. Horizontal. essa componente horizontal nós vamos chamar de força de atrito. Como é que você resolve esse problema? como você determina os valores da força normal e da força de atrito? Você tem que essa força é igual a zero, posto que massa vezes aceleração é nula, vetor zero, se quiserem. agora, você sabe que a aceleração é nula, portanto, isso aqui, essa força total resultante é nula, ou seja, normal mais peso mais força de contato mais a força de atrito mas essa força de mola deve ser iguais a zero. Colocamos, então, eixos I e J em nosso problema. A força peso vai ser menos MgJ e J A força normal vai ser paralela ao versículo J essa força de atrito vai ser tangencial na direção I e temos essa força horizontal aplicada negativamente na direção I é essa equação que você tem que resolver mas note que você pode resolvê-la você deve aliás resolvê-la separadamente em cada dimensão ou seja N menos MgJ mais FH FA menos FH I deve ser igual a zero e a conclusão que você tem nesse caso é que a força normal vai ser igual a massa vezes o módulo da aceleração gravitacional essa força de atrito iguala em módulo a componente horizontal da força exatamente como vocês têm aqui esta força horizontal A positiva vai igualar a força horizontal negativa que você aplicou a normal iguala o peso trocando sinal simples bom só que você repara que a medida que você vai esticando a mola chega um ponto em que o teu corpo de repente se desloca você estica tem um alongamento máximo e o teu corpo se desloca de novo então essa força horizontal de atrito não é sempre a mesma ela depende da força que você aplica há um valor máximo de força que você consegue aplicar nesse sistema como você calcula esse valor máximo você pode brincar agora com um plano inclinado como acontece aqui com um plano inclinado podemos pegar esse bloco ir aumentando a inclinação até a hora em que ele começa a deslizar e medir então esse ângulo formado aqui para obter essa situação limite mais uma vez convém sempre utilizar vetores para resolver esse tipo de problema você tem a sua força peso atuando sobre o corpo você vai ter a sua força de contato envolvendo uma componente normal uma componente tangencial sua tal força de atrito para resolver isso você define os seus versores e você trabalha aqui na situação em que essa força resultante é nula portanto P mais n mais força de atrito é igual a zero n vai ser o módulo vezes j a força de atrito vamos colocar apenas um escalar fa vezes i e vamos discutir esse fa se ele é positivo ou negativo depois e tem ainda a força peso essa força peso você vai decompor em duas componentes uma componente paralela ao vetor j e uma componente paralela ao vetor i tudo isso igual a zero para que seja igual a zero você tem então que a normal vai ser mg cosθ e essa força de atrito vai ser menos mg senθ que é que você tem aqui a resposta primeiro que a força de atrito na forma como a gente colocou aqui apontando para trás está correta a força de atrito vai ser menos o módulo vezes o versor i aponta contrariamente ao versor você vê que a força de atrito vai crescendo com seno de θ à medida que você aumenta o ângulo porém é um valor limite quando você atinge esse valor limite você verifica empiricamente que essa força de atrito ela vai ser proporcional a normal com coeficiente de atrito estático o módulo dela o seu valor absoluto e quando isso ocorre justamente na situação desse valor máximo de θ ou seja a normal a força de atrito será mg senθ máximo que é igual a mi estático vezes mg cosseno de θ máximo então você consegue determinar esse coeficiente de atrito estático pela tangente desse ângulo máximo e o que acontece além desse ponto você pode investigar essa situação ver como fica a resposta do seu sistema para além desse ângulo máximo e você vê que se você coloca o corpo ele passa a deslizar você pode verificar que o deslizamento ocorre com uma aceleração constante na prática você verifica que quando o corpo está deslizando com uma certa velocidade de v o seu coeficiente de atrito vai continuar sendo proporcional ao normal porém vezes um coeficiente um pouco menor do que o de atrito estático muito próximo mas menor a partir do instante que ele começa a se deslocar ele ganha velocidade fica a pergunta como é a aceleração no nosso plano inclinado alguma dúvida até aqui tudo simples tudo revisando o que vocês já viram no colégio certo nenhuma novidade com relação ao que vocês viram no segundo grau